Nós vamos agora com a Dai Oliveira, porque a Dai chega agora com as vagas de emprego, viu gente? Vamos saber das vagas disponíveis para esta quarta-feira na Casa do Trabalhador? Bom dia, Dai! Olá, Ana, bom dia a você, a toda audiência do RCN Notícias. Hoje a Casa do Trabalhador aqui de Três Lagoas está disponibilizando 42 vagas de emprego aqui no município. Entre essas vagas com maior quantidade, temos aí vaga para auxiliar de produção com 13 oportunidades e 5 oportunidades também para operador de caixa. Entre as demais vagas, temos aí oportunidade para quem quer trabalhar como vendedor de comércio varejista, vendedor para o comércio de mercadorias, técnico de refrigeração, repositor em supermercado, operador de carregadeira, mecânico de manutenção de caminhão a diesel, motorista de guincho pesado, líder de manutenção mecânica, encanador, instalador de estações telefônicas, vaga também para jardineiro, auxiliar de linha de produção, que são as 13 vagas que eu já falei no início, e também vagas para assistente de vendas. Lembrando que o atendimento é das 7 às 17 horas, sem intervalo para o almoço e permanece ainda o agendamento prévio. Eu volto com você, Ana.